Olá, 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 nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Player de Project Zomboid, jogo difícil, jogo intenso. A história de como morremos. A gente não vai nem tentar sobreviver, quer dizer, a gente vai tentar sobreviver o máximo possível o quanto que agora eu, Azaghal e Didi Braguinha conseguimos neste mundo em nove anos de desenvolvimento que não te dá trégua. É muito difícil. Dicas aqui de como é que a gente se acha nisso, que é difícil, como é que a gente sobrevive. Gente, ajuda a gente, porque a gente é muito noob para jogar Project Zomboid. Vamos lá! Nós vamos lembrar que tem programa novo do Jovem Nerd no TikTok e o Desencaixa! Exatamente toda semana tem um monte de vídeos com o Priganico, o Sr. K, Pedro Duarte, sempre abrindo coisas inusitadas. É isso, é para desencaixar e é para ser engraçado. Isso é um vídeo pequeno, é um minuto e pouco. Gente, vai lá porque está muito maneiro. E ó, dicas, eu quero que vocês coloquem dicas do que vocês querem que a Elisablon nos desencaixa, porque é sempre uma surpresa, sempre tem umas paradas malucas. E eu tenho certeza que você, a comunidade Jovem Nerd vai ajudar a gente achar coisas inusitadas para abrir e nos desencaixar. esse é o desafio. Bote lá nos comentários, vá lá e assina o canal que está muito maneiro. Didi? Oi? Está chovendo, eu estou no parque. Socorro! Cara, não é legal. Cara, a chuva está inacreditável. Está tudo alagado aqui. Está tudo alagado também. Eu estou de carro, Alexandre. Eu estou de carro. A ideia é pegar vocês em algum lugar, mas... Você tem que achar o lago. O lago. Tem um mega lago. Mega lago. O lago é um rio. Pode ser um rio. Eu não sei. Eu só estou vendo a margem dele. A gente está em Riverside. É o lado do rio. Aham. Eu estou exatamente no Riverside. Olha, eu estou em umas casinhas aqui. Eu estou buzinando no mapa para vocês me ouvirem. Não estou ouvindo buzinas. Você tem que sair da cidade e achar um parque. Eu estou em country roads total, assim. Gritando, take me home. To the place I belong. Didi, vai indo para o norte. Cheguei no rio. Cheguei no rio. Chegou? Ele está na maior correnteza bizarra. Isso. A correnteza está subindo. Ela está descendo. Ela está indo para a esquerda, a correnteza. É, está indo para a esquerda. Exato. Então, a gente está... O rio está ao seu norte, né? Mais ou menos um noro-leste. Eu não sei como a gente fala isso. Norte-Leste. Nordeste. O que eu disse? Noro-leste. Meu Deus do céu. Como é que é? Nordeste. Apocalipse, a gente pode reinventar a geografia. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a buzina. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo você. Aqui. Puta que pariu. Caralho. Aê, caraca. Não sai do carro, não, animal. Eu fiz você. Eu fiz você. Eu? Você está com um saco de lixo na mão? Porque eu estou levando aqui umas bebidas para a gente. É que se você deixar a bebida aberta, a polícia prende. Não prende? É, nos Estados Unidos, sim. Espera aí. Como é que eu entro no carro? Aperto o R. É. Ó, peguei papel higiênico. Tem no porta-luvas, se precisar. Caralho. Cuidado, cara, muito devagar. Porque o carro é muito difícil de pilotar, tá? Tá bom. É, tem uma loja... Eu passei por uma loja de pescaria, Alexandre. Vai seguindo aí. Caralho. A gente precisa achar asagal, brother. Seis horas e meia depois. Eu estou na casa e só tem uma janela. Opa, eu acho que o carro cai. Para, para, para. Entra aí. Esse carro só tem dois lugares que meia. Ah, não! Putz Guila, Didi. O que aconteceu? Cadê você? Espera aí, vamos entrar na casa então, para a gente comer. Não, mas Alexandre, entra aí que eu vou ver um outro carro que passou. Mas está cheio de zumbi aí. Espera aí, eu quero entrar na casa. Tem que desligar o carro. Tem que desligar o carro. Tem que desligar o carro. Desliga o carro. Como é que desliga o carro, caraca? Entra nele e... Os zumbis! Clica na chave. Sai com o carro, não fica perto dele não. Calma, calma, eu estou saindo. A gente já sabe qual é o local que o Alexandre... O David está. Ai! O zumbi passou na janela. Que susto, filha da puta! Calma, a gente está exatamente onde você está. Eu vim aqui num... Acho que ferro velho, sei lá que lugar é esse. Está cheio de zumbi aqui, calma aí. Deixa eu atropelar os zumbis. Ei, Alexandre! Entrei, entrei, entrei! Caraca! Ah, botei o garfo na geladeira. Eu preciso comer. Boa. Calma, eu tenho comida aqui. Por que você botou o garfo na geladeira? Para usar como arma. Espera aí. Se você for o John Wick, eu tenho um lápis para você. Botei o feijão enlatado aí no chão, hein? Ih, eu perdi meu saco de comida! Ah, não! Eu estava cheio de comida, gente! Cadê o feijão? Cerveja pra caralho, tinha chardonnay, tinha champanhe, tinha... Porra, cara! Pode que tu perdeu, cara! Como assim? Não sei! Algum zumbi em algum lugar tem dado um safarão e tirou. Ó, botei uma cerveja no chão aí. Explora o chão aí para vocês verem. Espera aí. Ah, Can Bees. Ah, feijão enlatado nunca foi tão bom. Calma aí. Cadê? Ah, peguei a cervejinha. Bebê. Era a última. Vou beber. Um brinde. Vou beber só um quarto. Boa. Pensando no coletivo. Ainda estou com fome. Comi o feijão inteiro. A cerveja mata a sede, hein? Eu tenho comida aqui, mas eu não vou te dar, não. Por quê? Porque eu comi um quarto dessa lata. Tu matou todo o resto. Mas eu sempre pensei que você tinha dado a lata. Eu sou chefe, eu posso cozinhar aqui. Cadê? Mas tem um bacon na geladeira aí que você pode fritar se tiver uma panela, se tiver uma frigideira. Não vai fritar, gente. Tá maluco? Mas dá para fritar, pô. Fica um bacon legal. Olha lá, olha no frizz da geladeira. Olha lá, bacon fresco congelado. Uai, eu estou clicando na geladeira e não está aparecendo isso. Não, você vai chegar perto da geladeira, você vai olhar lá em cima. Ah, rapaz. Aí tem ali várias abinhas. Armário, geladeira, não sei o que lá. Ó, eu vou sair rapidinho para investigar aqui os corpos, tá? Tá, vai ver se tem alguma coisa nos corpos? Tá. De zumbis, berro, boa. Deixa eu contigo, porque eu nunca saí de casa na minha vida. É meio aterrorizante. Aperta o aqui para sair. Isso, vamos lá, Zagão. Ai, caceta. Cuidado, cara, anda abaixado, cara. É muito perigoso. Ó, é bom você pegar uma camiseta dessa de zumbi e rasgar ela em panos, porque se você se machucar, você tem uma bandagem. Ó, aqui tem um zumbi que tem um relógio digital. Se você puser ele, você sabe a hora e o dia, né, e a temperatura, que é muito bom para a gente se planejar, ó. Abre aí, dá uma olhada aí, David. Eu tô vendo, você tá em cima dele. Isso, aí você abriu lá em cima, passa o mouse lá em cima, naquela abinha do pegar tudo lá. Ah, tá. Você vai procurando aí para ver qual deles que tá. Relógio digital, fui só... O cara vai pegar a minha frente, é isso mesmo? O que foi, cara? Caraca. Ó, pega uma camiseta de zumbi velho aí e faz uma bandagem. Tá, calma. Vou ver aquele zumbi que tá mais afastado. Ó, a gente pode investigar a casa mais de cima agora, com calma. Ó, no... Você pegou o rabanete do porta-luvas? Peguei e já comi. Tá, beleza. Caraca, é isso mesmo. Fiquei com a lição para todo mundo aí. O mundo acabou. Que que é? Caraca. As costas do jovem nerd, porque ele... Meu Deus, cara. Seu faminha. Tem uma janela aqui, ó. Ai, que susto! Putz grila. Pronto, pronto, pronto. Entramos. Puta, a casa tá ótima. Caraca, beleza. Eu vou fechar a janela aqui pra gente ficar tranquilo. Isso, cara. Deixa eu verificar todos os quartos aqui. Armário... Vou ver aqui uma dispensinha e ver se talvez um banheiro, não sei. Ninguém. Clear! Clear! Tem que dar clear. Didi. Oi. A extensão. Diga. Opa! Espera aí. Tamo junto, porra. Show. O que que é que vocês estão vendo aí? Nada não, nada não. O que que é que vocês estão de segredinho aqui? Meu amigo, todo mundo tem que sobreviver aqui. Não, não tem nada. Todo mundo, velho. Te dei um rabanete inteiro. Tu comeu todo. Caraca, vocês estão dividindo comida aí. Você entrou e saiu comendo tudo que tinha na frente, mano. Não foi nada disso. Vocês me deram. Ficou sem sorvete. Não, na verdade é o seguinte. Se você tiver uma faca sobrando aí, eu posso dar metade de um pote de sorvete. Eu tenho só um abridor de cartas. Essa é a minha faca. Eu consegui maquiagem de olho. Por enquanto, acho que não serve pra nada. A não ser que você goste e precise fazer isso por algum motivo. Ah, eu vou fazer uma maquiagem aqui. Pode fazer. Mas se você tiver alergia, a gente vai ter que ir na farmácia pra buscar medicamento pra você. É verdade? Eu duvido que seja. Eu não sei se é, mas eu não duvido que isso tenha isso, cara. O jogo é tão específico. Ó, o meu boneco... Você se incomoda com o meu boneco fumar aqui na casa? Caraca, dá pra fazer maquiagem mesmo, saco é? É. Maquiagem de... É o mundo para matar. Corvo. Corvo do Brandon Lee, camuflado. Puts, grila. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vira pra baixo pra eu olhar pra você. Olha mesmo, já que tá mesmo. Vira pra baixo, vira pra baixo. Olha lá, ele tá com o ombro todo assim na lateral, assim. Não consigo ver. Caralho. Você tem que sair daí, cara. Tem que vir pra cá. Mas eu tô me maquiando, tô no banheiro, né? Tá usando o espelho. Aí, tô aqui. Tá, tá curtindo a tua cara, não consigo ver. É possível que você não esteja vendo agora. Agora você tem que olhar pra baixo pra eu poder ver a tua cara. Ai... Ah, eu não tô vendo. Ah, eu não sei. Ah, e agora? Tem uma casa roxa aqui na nossa esquerda, tá vendo? Tô vendo, tô vendo uma casa roxa. Pode ser serviço, pode ter um mercado, alguma coisa assim, a gente pode ir pra lá. Vamos lá, que a gente precisa... Peraí, você tem que beber água, peraí, rapidão. Mas é, peraí, gente. Me proteja aí, eu vou abrir o mapa aqui. Qual era a casa que a gente tava? Eu vou botar aqui. Marquei as duas aqui. É nessa que a gente tá perto e uma mais embaixo. Pronto, as casas safes eu botei no mapa. Cara, não para de chover, hein? A noite inteira chovendo, a noite inteira chovendo e eu continuo morrendo de fome. Caraca, maluco. Também, também. Tem um negócio aqui, ó. E é uma igreja. É uma igreja? É uma igreja, uma igreja. Mas parece que tá tranquilo de zumbi. E tem um cemitério. Caraca, maluco. Ah, não, ferrou. Dia dos mortos, mano. They're coming to get you, Barbara. Mas o cemitério deve estar vazio, porque eles estavam aqui, né? É verdade. Ah, eles já saíram. Peraí, vamos lá, vamos entrar na igreja. Ó, vou olhar pela janela. Ih, tá fechado? Tem uma janelinha aqui embaixo. Tá fechada, tá fechada. Ela aparece tranquila, hein? Deixa eu abrir aqui. Abreu, abriu. Aí, aí, abriu. Tá livre, mas não deve ter nada aqui dentro, cara. Putz, não tem nada na igreja. Nossa, tem nada na igreja, brother. Pô, mas é uma... é um safe, é um safe. Safe place, vou botar no mapa. Holy Grand, é... Você que é? Holy Grand, McLeod. Não entendi nada. Pô, cuidado, gente, que a gente tá no... Cara, eu entendo que vocês falaram que eles podem não ter... Já ter saído daqui, mas não... Cara, a gente tá no cemitério, num jogo de zumbi. Olha o zumbi à esquerda. Olha, tem um zumbi à esquerda. Para, para, para. Sai daí, Alexandre. Dá pra gente pegar, dá pra gente pegar ele. Eu tô abaixado. Eu vou por trás dele, vou derrubar, e aí vocês finalizam ele, tá? Peraí, peraí, peraí. É isso que eu quero segurar o contra, né? Peraí, 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 peraí. Pode ter mais, gente. Pode ter mais, né? Eu dei uma varrida aqui, eu dei uma varrida, não vejo nenhum. Só vejo esse aí, cara. Peraí, Tom. Peraí, Didi, não vai. Eu vou flanquear ele. Ai, cara, andou, 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 andou. Ele andou, andou. Vou chamar a atenção dele. Vai por trás. Vai por trás, Didi. Vai por trás, tô aqui, tô aqui. Vai, 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 vai. Aí, aê, cerca. Vai, 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 vai. Limpô, maravilha. Limpô, limpô. Maravilha. Caraca, gente. Sai da frente aí, Joel, Nerd. É o Luba. Luba. Tá de sacanagem, Carol. Coitado do Luba, mano. O Luba zumbi, cara. Caraca, que vacilo. Que vacilo, cara. E aí, tem zumbi aqui, tentando entrar dentro da casa. Ah, eles estão tentando entrar na casa, safados. Onde vocês estão? Na casa? Na casa desse shed que eu tô? Isso. Saí aqui pela janela, tá me vendo aqui? Tem dois zumbis. Cara, esse zumbi já tá com o pirulito daí, Alexandre. Não dá para brigar com esse cara. Eu não consigo pegar uma porra do negócio enlatado. Porra, o negócio aparece e some. Ai, peguei. E aí? Ai! Jogou! Sai, 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 sai. Não, não, não. Por causa de uma sopa. Mentira. Por causa, fui mordido. Por causa de uma sopa. Por causa de uma sopa de cogumelos. Por causa de uma sopa de cogumelos. Não, não. As pessoas não fazem bater um barato legal. Severe bleeding. Meu Deus, peraí. Calma, pega o pano rasgado e... Eu vou pegar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Meu Deus. Apply bandage. Puta, eu tô com... Caraca, também me cortou, cara. Maldito. Peraí. Apply bandage. Calma, foi. Nossa, eu tô com três bandages, cara. Azaghal, você se machucou? Eu tô magoado, mas tô bem. Ah, eu acho que é mago... Eu tô com dor. Eu tô com dor. Pô, cara, no Apocalipse, virar pro outro, falar que tá magoado é sacada. Eu descolei brinco de ouro. Calma, agora é o dealer do fim do mundo. Guarda a chuva, porra. Tem os bricos, tá ótimo. Tem que tomar banho. Olha, deixa eu me lavar, peraí. Tem que tomar banho, gente. Eu tô todo... Todo zoado. Aí, Didi. Oi. Eu escolhi uma calça nova. Porra, MC Hammer? Olha o visual! Caraca, você tá como... Como ser no Rockstar. Caraca, eu vou te mostrar a parada aqui. Eu vou te mostrar a parada agora. E vai parecer que foi combinado. Mas não foi combinado, não. Se liga, se liga, Azaghal. Caraca. O mais triste é que isso é o ponto alto do jogo. Calma, eu já tô... Cadê a tábua? Cadê a tábua? Aqui, aqui. Tá no chão aí. Ah, grab plank. Peraí, peguei. Peguei a plank. Pega, equipa ela nas duas mãos aí. Porra, ele demora pra casa eu vou pegar a tábua. Caraca, é meio boa mesmo. Mais tarde... Tô chido de lá... Ih! Ih, eu tomei uma mordida no meu braço. Tu tomou uma mordida? Tá escrito Beaten e Bleeding. No negócio do Health, mostra que no meu braço tá mordido. Tá mordida no teu braço? Não, para com isso, para. Sai daqui. Tem, não. Olha só Alexandre, vem cá que a gente... Não tá mordido, é só uma... Azaghal sai pelo dele. Não, não é, não tô mordido. Não tô mordido. É o quê então? Tá escrito o quê? Azaghal, clica no Alotone e bota pra avaliação médica. Clica no botão em cima dele. Isso, dá uma olhada aí. Você vai ver o que tem aí no... Espera aí. Estado ferido, mão esquerda. Laceration. Laceração. Mordido. Porra, acabou. Acabou. O quê? Não, cara, não! Não, Didi, sai! Não, não! Não, na moral. Não, não! Não, não! Eu tô querendo me matar! Sai fora, porra! Vai! Figil! Porra! Volta aqui! Zumbi entrou na casa! Porra, derrubou! Caraca, é uma loucura! Caraca, gente, o que vocês estão fazendo? Tem outro zumbi entrou na casa! Não, não! Não sou zumbi não, rapaz! Sai fora! Não tá com o Friendly Fire? Não! Não tá com o Friendly Fire? Não tá com o Friendly Fire. Ah, vai se foder vocês, cara. Pera aí, deixa eu limpar minhas bandagens aqui, cara. Pera aí, tu vai morrer, tu sabe? Não tem jeito. Não vou morrer. Tô bem. Vou comer aqui, ó. Você foi mordido, cara. Não, não. Agora vou tentar arrancar teu braço. Será que dá? Comi uns morangos daqui. Para! Por que que tu tá comendo e você tá morto já, cara? Eu não sou zumbi, gente. Vocês têm que ter um pouco de compaixão. Compaixão nada, rapaz! Compaixão é só vivo que tem. Morto não tem, não. Eu tô vivo! Pessoal, não vem com a sua inveja de ir morto-vivo pra cima de mim, não, tá? Porque eu tenho uma coisa que você não tem, que é a vida. Oração pulsante. Eu fiz isso, olha só. Eu fiz isso tudo por uma porcaria de uma sopa de cogumelo. Que eu queria pegar. Provavelmente você ia comer sozinho, né, cara? Ah, com certeza. Não, para com isso, não. Com certeza. Eu tava querendo cozinhar porque eu sou o chefe! Pegarem a porta! Aí, ó. Tem um rato morto que dá pra fazer comida dele, hein? Aqui na lixeira. Rato burger. Viste, é um rato burger? Nada a mão. Chicken fresh cooked! Tem um frango cozido aqui, cara. Tem um frango cozido. Tem um zumbi aqui dentro, tem um zumbi aqui dentro. Tem um zumbi, tem um zumbi olhando pra parede. Ah, que medo! O zumbi olhando pra parede. O zumbi me viu! Não, não me viu. Vamo lá. Ele tá... Ah, ele tá dentro de alguma porta aqui. Tá ali, ó. Na janela, brother. Ah, ele tá batendo na janela. Peraí, cara. Ah, tá. Bom, você vai no pezinho. Tá, eu vou cozinhar, hein. Vou cozinhar. Ó, tem chicken. Tem um zumbi no banheiro! Faca, ele mordeu alguém! Tem um zumbi no banheiro? Tô batendo no bloco pra não sujar a casa. Pô! Pô! Vou botar musiquinha pra gente, hein. O frango, tem frango aqui. Como é que eu boto o frango na mesa? Botei o frango no chão, putz grila. Ó, no chão? Caraca, não é porque a gente tá no fim do mundo que tu vai... Tá, eu não sei cozinhar. Eu sou o chefe que não sabe cozinhar. Eu vim aqui porque me disseram que ia ter um chefe aí, internacional, alguma coisa assim. Peraí, ó. Ó, eu fiz o franguinho pra você aqui, ó. Como é que eu te dou o franguinho? Pode botar no... Trade with Didi Braguinha. Aí, ó. Pronto. Aí, deixa eu ver se eu tô com o frangão. Pô, vai até botar a minha maleta aqui na segunda mão. Peguei. Caraca, maluco. É incrível o frango. O que fez? Mentira. Foi. Ela tá zoando. Foi tu mesmo? Foi, cara. Sou chefe. Mentira! Caraca! Tu já comeu um pouco? Não, não comi. Eu estou dando pros meus amigos pra mostrar que eu sou um cara brother. Vai ter o peso na consciência batendo forte. Ó, Azaghal, eu vou te passar um frango aí. Qual o nome dele, do frango? Chicken. Ele não tá no teu inventário, não? Na tua caixinha de inventário? Não. Tá brincando, falando sério? Tô falando sério. Cara, não sei. Eu te entreguei mesmo. Tô até olhando no inventário aqui e não foi. Será que tá no chão? Não tô no chão. Pois é, no chão não tá, não. Ou no corpo do cara. É, eu vou comer aqui, ó... Bologna. Eu não consigo cozinhar. Só pra saber, Alexandre. Eu não consigo cozinhar. Eu não consigo botar a parada no... É isso. Você era chefe de qual restaurante? Era tipo um fast food ou era um restaurante mesmo? Restaurante, claro. Ou você cozinhava só pra família e tal e resolveu... Restaurante do... Eu era o chefe do restaurante... Alessandro's. Who is it? It's Alessandro, from Alessandro's. Então, eu não sei. Didi, você tá jogando esse troço direto, fazendo live. E você tem que me dizer o que que eu faço. Porque eu não consigo colocar panela no fogão. Eu tenho uma panela aqui. Eu tenho duas panelas. Eu tenho cebola. Eu tenho tomate. Eu tenho berinjela. Tá tudo pronto aqui. Eu não consigo. Aqui, ó. Será... Ó, vai em crafting. Embaixo do coração à esquerda. Vê se tem alguma coisa aí que você pode fazer. Tem. Prepare stir fry. Olha aí, cara. Ah, não. Mas eu não tenho... Tá faltando uma porrada de ingredientes. É, mas acho que dá pra fazer, hein. Aí eu vou botar, então, um abajur em cima da mesa. Talvez fique legal pra gente poder ficar mais um clima mais interessante pro último jantar do... Aí, cara. Antes da gente matar ele. Para. Pera aí. Eu tô botando ingredientes. Tô botando ingredientes. E aí? Beleza. Aí... Pera aí. Prepare stir fry. Como é que eu faço? Como é que eu preparo? Tem nada no fogão. Tu botou a parada... Eu não sei. Eu tava criando... 20 minutos depois. Ó, tô fazendo o rato aqui, hein. Ih, ó. Meu rato tá pronto, hein. Meu rato tá pronto. Vou desligar aqui o fogão. Aí, Deadmau5... Olha aí. É, pode comer. Olha lá, moleque. Caraca, vou comer metade, hein. Beleza. Assim... Ah, é. Rato burger. Ah, que nojo. O rato com o... O rabinho. Azaghal, tem meio rato burger aí pra você. Não, obrigado. Ah, você não vai comer o rato burger? Nem fuder. Então eu como, eu como. Mas aí, tá feito fogão. Não tá podre, não. Tá de verdade. Tá válido. Tu vai... Tu comeu todo o rato? Não, eu comi metade só. Deixei pra você. Então joga ali, joga ali. Ih, rapaz. Não tô vendo, não. Ih, caralho. Assim que as pessoas... Não começa, não. Caralho, Dave. Na moral. O que? O cara não consegue deixar um pedaço de nada pra ninguém. Não, cara. Como assim? Eu comi. Eu comi metade. Eu comi metade. Bota aí, Studio 42. Caralho, eu fui te buscar. Comi metade. Levei você, peguei num aplicativo que tinha balinha e água. Caraca, que absurdo, cara. Caraca, levei cerveja pra você. Tu não pode deixar um rato morto feito... Não fui eu, cara. Caraca. O que foi? Eu quero comer também. Depois de muito bate-boca. Ah, não. Isso aí tá aqui, o Deadmau5. Olha aí. Eu sou acusado, brother. Tô sendo acusado. Não, acusado não. Você tava tentando dar um golpe na gente pra gente esquecer do rato e você comia depois. Não, não, não. Aqui, ó. Vou dropar aqui no chão então, se foda. Pode dropar. Na altura do campeonato. Pronto, tá aqui, ó. Aí, ó. Show. Tá, vamo lá? Vambora. Ó, eu acho que a gente podia ir lá na loja de pescaria que é aqui do lado. Aham. Pra pegar equipamento de pesca. Porra. E garantir a autossuficiência. Tem um rio. É verdade, pois é. Vamo lá. E a chuva não passa, né, maluco? Não para, não para. Até em março, né? No Rio de Janeiro. Caraca, você tá de guarda-chuva, brother. Que loucura. Não acredito. O cara de guarda-chuva da apocalipse zumbi. Pera, cara. Pega essa maleta aqui. Pega essa maleta. Essa maleta te merece. Aê! Oi? Maravilha. Ó, se você abrir teu mapa, lá pra cima, perto do rio, umas três quadras pra cima, é, a direita, tem uma loja, um quadradinho verde. Lá pra cima, perto de um quadrado vermelho. É esse quadradinho verde aí que a gente tem que ir, que é a loja de pesca. Ah, então a gente só seguir nessa rua. Só seguir, isso. Então vambora. Ah, eu tava olhando pra baixo. Maleta pra baixo, maleta pra baixo, maleta pra baixo. É, temo que seguir nessa rua aqui. Vambora. Vambora. Cuidado pra não... São três da manhã, hein, mano? A gente sabe que três e pouco da manhã é o horário do inferno, né? Ai, meu Deus, as minhas bandagens estão sujas. Eu perdi vocês, eu perdi vocês. Eu perdi vocês. Caraca, aqui tá muito escuro. Continua andando, hein? Continua andando pra direita. Pera aí, ó. Já vi, já vi você, ó. Devia o Didi. Se tiver zumbi, a gente vai tomar. Pô, então a gente tem que esperar amanhecer aí. Eu não sei, gente. Melhor. A gente saiu três e cinquenta da manhã na chuva. Barata? Achei a barata, acho que dá pra comer. Opa! Silêncio. Silêncio. O quê? Mentira que tu viu uma coisa. Eu ouvi zumbi. Ai, meu Deus. Tá com a névoa agora. Opa, tem zumbi. Não para de andar não, para de andar não. Aqui, aqui. Aqui, socorro. Continua andando, continua andando. Ah, o Alexandre tem problema. Tá cheio de zumbi aqui! Para de andar na baixada. Aaaaah! Tá cheio de zumbi aqui! Vai pro norte, pro norte, pro norte, pro norte. Pro norte, pra cima. Pra onde, Didi? Você tá correndo pra todo suquelado. Tem que nem um urso de pica-pau aqui, cara. Não, pô. É porque eu tava vendo ali, tava o Dave, pô. Eu não sei, gente. Cadê o Dave? Cadê o legal? Achei uma casa, achei uma casa. Ai, por favor, esteja aberta. Didi, Didi, cadê você? Perdi você. Tá aberto, gente. Vim pra casa. Cheguei no rio, cheguei no rio. Calma aí. Pera aí. Tem mais zumbi aqui, tem mais zumbi aqui. Cadê você, Didi? Sua direita, sua direita. Ah, já te vi. Pera aí, vou te ajudar aí. Ah! Tem mais zumbi vindo. Sai, cuidado! Sai, Alexandre, sai, Alexandre. Ah! Vem, Didi! Vamos descer pra ver se encontra o Dave. Desce, desce, desce. Tô descendo, tamo junto. Que ideia de bosta, gente! Sai em 3h50 da manhã! Na chuva! Achamos a casa. Achamos a casa onde? Aqui, achamos. Embaixo. Ó, tem um zumbi. Tem um zumbi vindo aqui embaixo. Aqui em cima, na verdade. Será que você ainda atrás da casa? Fala que você tá vivo, por favor. Tem um zumbi que me atacou aqui dentro. Não é essa casa. Não é essa casa, Didi. Não é essa casa. Aí tem outro. Ah, o zumbi não morreu! Caraca, brother. Vem, Didi. Vem, vem. Boa. Cara, será que ele tá na próxima casa? Deixa eu ver se é casa desse zumbi. Não! Mentira, não! Ah, não, cara! Ah, porra, não! Não, caraca. Vamos contra ele. Vamos contra ele. Cadê? Onde é que ele tá? Tinha um gnomo na frente dela? Meus brincos, meus colares, meus anéis. Didi, eu perdi você! Calma, eu tô aqui, eu tô à direita. Ah, tá bom. Qual era a casa que você tava, brother? Ah, não, cara. Que casa foi essa? Porra, eu tava sobrevivendo tão bem. Pô, tava tão tranquilo. Mas eu vou te dizer. Eu acho que nada mais justo que agora a gente ir lá matar ele e enterrar. Ele virou zumbi? Ele virou zumbi. Virei. A gente não pode deixar isso. Você não quer isso pra uma pessoa que você é amiga dela. Onde é que ele tá? Agora como é que a gente vai achar ele? Ele falou que tava numa casa. Será que tinha casa pra baixo? É, eu fui pra baixo. Aí tem um corpo. Você chegou a matar algum zumbi ali? Dentro da casa. Ora não. Ih, saí da casa, saí da casa. Saiu da casa? Isso, tô andando. Alexandre, vê se tu não se cortou aí. Oi? Vê se tu não se cortou passando pelos vidros quebrados. Tem um outro zumbi de camisa branca perto de mim. Branca? Pera aí, pera aí. Camiseta. Pera aí, Didi, calma aí. Cadê você? Eu tô na rua. Me mordou. Consegui me livrar. Boa. No chão, no chão, no chão. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai! A mulher saiu pela janela agora. A mulher que me matou. Sai! Morreu. Vale, brother. Calma. Era uma casa branca? Aham. E ripas de madeira. Tô atrás da casa. Ah, tô vendo ali, tô vendo ali. Tem um zumbi batendo na porta dela? Não, eu não tô vendo. Eu tô vendo a parte de trás da casa. Meu zumbi tá lá de fora. Ah, pera aí. Tem um de camiseta. Tem duas casinhas de cachorro? Não sei. Aí! Você, você! Não, Azaghal, não! Que tristeza! Sai! Não, Azaghal! Não! Ai! Didi, me ajuda. Para de olhar. Acabou minha faca. Amigo é coisa pra se guardar. Eu acho apropriado o Azaghal te matar. Eu também acho. Não, não, não. Deixa rolar. Deixa rolar. Não, não. Quero ver você resolver isso aí. Para com isso, cara. Pronto. Plank. Sai! Sai! Didi, para de olhar! Sai! 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 Não! Não! Sai! Não, Azaghal! Didi, para de olhar! Sou desgraçado! Me ajuda! Positivo, fora. Ai! Cai! Nããão! Nããão! Desgraça! Zazaga, tá me comendo. Olha que coisa legal. Pelo menos vai ter Nerdcast do inferno agora aí, ó. Ah, não! A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Meus brincos, meus colares, meus anéis. Chama-se amizade. Eu fiz o franguinho pra você aqui, ó. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Caraca, maluco. É incrível o frango. Mas não se deixe iludir. Dizia, para de falar, seu desgraçado! Não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Fez? Mentira. Foi, cara. Sou chefe. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros. Azaghal, tem meio ratoburger aí pra você. Não, obrigado. Ah, você não vai comer o ratoburger? Nem fuder. Ó, Azaghal, vou te passar um frango aí. Qual o nome dele, do frango? Chicken.